E aí você Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor convencer Sei que sei que já não senti nada Pestrada sem você e mais segura Sem você vai me dar minha cara Já conheço teu sorriso, nem que tenha Tei sorrisas só disfarçam Eu já não preciso Sim, te dizer Que amo mesmo a vida disfarçada Entre nós dois Não cabe mais sem o segredo A hora do que já combinamos Não vai ser coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos Quando eu falte eu já nem quero A persecutor pela bênção Eu recorto É quando fiz que esqueci Eu quero esta cirrada É cada vez que pujo o meu Preciso mais É tudo perder vista e sim Eu ainda mais Por isso que atravesso o teu futuro É faz delambra, sensio e lugar seguro Não é que quero reviver nenhum passado É viver um sentimento De virado Mas ao meu ver Eu procuro uma saída Acabei através de querer A tua vida Eu procuro qualquer desculpa Pra me pagar Pra me pagar E na sua vida Que amarece Eu quero reviver E para o meu amor Eu comecei Eu creio Que amarece Eu madame E joining Eu �on Select справимся E só isso me dá E só isso é só um espaço Que já nem precisou E cada vez que eu sou o meu Precisamente Eu vou te perder esse fim E eu vim demais Por isso que através do teu futuro É parte da praça de um lugar seguro Não é que quero reviver Nenhum passado É reviver os sentimentos Virados Mas o dover É um futuro mais feira Acabar o trato sem querer Na tua vida Não é que quero reviver Não é que quero reviver Se inscreva no canal.